Olha aqui, problema sobre fração, né? Mais uma vez a gente confirma que essa foi uma prova clássica, né? A gente tem aqui 1 sobre 11 mais 1 multiplicado por 1 sobre 12 mais 1, etc, etc. Até 1 sobre 19 mais 1, né? Então, é um problema de expressão com frações. Isso me lembra aquele probleminha da Mariana que eu já coloquei aqui. Muito bem. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 1, que é o numerador dessa fração, sobre 11. Está aqui. E aqui, esse outro, essa outra fração vai ficar 11 vezes 1, que é 11, sobre 11. Então, isso aqui dá 12 sobre 11. 12 sobre 11 é o resultado dessa fraçãozinha aqui. Pessoal, reparou que isso aqui lembra um pouco o número misto? Isso aqui, 1 sobre 11 mais 1, pode ser feito assim também. Isso aqui é 1 inteiro e 1 sobre 11. Isso é número misto, né? Como é que a gente transforma o número misto em fração imprópria? Você pega esse denominador, multiplica pelo númerozinho que está aqui e soma com esse. Então, 1 vezes 11 dá 11. 11 mais 1, 12. E esse denominador aqui você repete, né? Isso aqui nada mais é que um número misto. Isso aqui é 1 inteiro e 1 sobre 12 e assim por diante. Todo mundo aqui é número misto. E esse princípio aqui é o mesmo. Eu não vou fazer de novo tudo isso para todas essas contas aqui. Você já viu como é que se faz, né? Você pega o denominador, soma com o cara que está aqui, que vai ser sempre 1. No caso desse problema, é sempre 1, né? Todo mundo ali com 1. E o denominador você repete. Então, essa primeira expressão, 1 sobre 11 mais 1, ela vai ficar 12 sobre 11. Multiplicado por quem? Aqui a mesma coisa. Vai dar 12 vezes 1, 12 mais 1, 13. Vai ser 13 sobre 12. E essa terceira vai ser o quê? Vai colocando 13 vezes 1, 13. 13 mais 1, 14. 14 sobre 13. E assim por diante. Para todas elas é o mesmo processo, tá? Isso aqui vai dar 15 sobre 14. Essa outra vai dar 16 sobre 15. Essa outra vai dar 17 sobre 16. Essa aqui vai dar 18 sobre 17. Essa aqui vai dar 19 sobre 18. Essa aqui vai dar 20 sobre 19. E aí acabou. 20 sobre 19. Então, é importante você, na hora de resolver a questão, você sacar que tudo é calculado desse mesmo jeito, né? Para você não ter que parar para fazer conta para cada uma dessas. Senão, você vai ficar toda a vida para resolver a questão. E aí você vai ver que um monte de gente vai cortar. Você sabe que todo mundo aqui está multiplicado, né? Numerador está todo mundo multiplicado. E aqui nos denominadores, também aqui embaixo, todo mundo fica multiplicado. E você pode cortar um número de cima com um número de baixo, se eles forem iguais. Claro, porque é tudo multiplicação. Se fosse adição e subtração, não poderia cortar, certo? Tem muita gente que corta e não pode dar errado. Mas aqui está todo mundo multiplicado. Só tem sinal de multiplicação. Então, eu posso cortar esse 19 com esse 19. Que legal. É bacana cortar, né? Só não pode cortar o que não é para cortar. Então, corta o 18, corta o 17 com 17, corta o 16, corta o 15, corta o 14, corta o 13, corta o 12. Só sobrou quem? Só sobrou no numerador o 20. E no denominador, somente sobrou o 11. Então, isso aqui dá 20 sobre 11. Essa é a resposta dessa conta, tá? Olha aqui. 20 sobre 11 daqui, ó. Resposta certa, letra D de delta.